Uma boa tarde para todos, e aí beleza galera? Sou Sérgio Vaz, tá bom? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixa teu like, tá bom? E ativa aí o sininho para você receber todas as notificações assim que a gente postar um vídeo aqui no canal, tá bom? E assim você vai estar nos ajudando a divulgar a palavra de Deus através das redes sociais, tá bom? Também da tua rede social aí, teu zap, teu facebook, facebook, instagram, enfim, tudo aquilo que você utiliza nos dias de hoje, você pode utilizar para estar evangelizando com certeza o mundo. Quero dizer para você hoje, Deus sempre tem um melhor para mim e para você, e talvez nessa tarde, talvez nesse dia você está aí de alguma forma pensando, poxa, parece que não tem mais jeito para as coisas na minha vida, só que eu declaro e já falo para você, meu amigo ou minha amiga, que você que está aí do outro lado, certeza absoluta que Deus tem o melhor para você, Deus sempre tem o melhor para nós, e não é diferente de você que está aí, talvez pensando que não, não tem mais solução, as coisas estão difíceis, só que Deus, Ele está esperando você declarar para Ele, ô Deus, pode vir morar aqui dentro de mim, pode vir, pode vir Senhor que eu estou disposto a abrir meu coração, você tem que estar disposto a abrir teu coração para Ele entrar aí dentro e fazer morado, na medida que é possível que Ele faz isso, e você abre o teu coração, Jesus entra no teu coração certeza absoluta que as coisas melhoram de alguma forma, você vai me falar, poxa, mas vai melhorar agora? Que hora? Como que acontece isso? quer dizer para você, Jesus, Ele sim, Ele sim, tem com certeza a solução para todos os seus problemas, então abre o teu coração e declare para Ele, pode morar aqui Deus, pode morar aqui, pode morar aqui dentro de mim, e assim com certeza Ele ouvindo isso de você, Ele vai entrar no teu coração e fazer morada, e com certeza as coisas na tua vida vão tomar uma outra direção, e com certeza absolutamente lá na frente você vai olhar para trás e vai ver que simplesmente isso foi só um momento na tua vida, um momento de aprendizado, um momento que você passou para crescer mais, crescer muito mais, tá bom meu amigo? Se liga aí com certeza, tá bom? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e cara, fala para o teu amigo, fala para aquela pessoa que talvez você está pensando que você está com tanto problema e aquele outro teu amigo, que você talvez não está nem lembrando agora, mas agora nesse momento você vai acabar lembrando dele, ele está com muito mais dificuldade que você, então abre o teu coração, deixa Jesus entrar, e aí com certeza você vai poder olhar para trás e falar, poxa, realmente, Deus só estava esperando eu abrir meu coração e dizer para Ele, pode vir, pode morar aqui, Jesus.